E aí Marquinho? Fria. Alice fria. Banho de torneira. Velha, tem um pintinho? Tô triste. Eu tava passando mal. A gente tava pegando fogo. Vocês vão ficar muito tempo sem se ver. Fazer a mala. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Eita, que abraço mais gostoso que eu ganhei. E hoje é dia de arrumar malas pra gente viajar. Quem tá feliz levanta a mão. Uh, 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 uh. Xiii, acho que só eu tô feliz. Por que você não levantou a mão, Lara? Porque eu não levantou. Tem muita coisa na mão, né, filha? E você, Lia? Deixa eu ver você levantando a mão. Êêêêê! Uhul! É isso, bem pulando. Tá comendo um ovinho pra ele ficar com as pernas bem fortes. Pra ele pular bem alto. Sim. Né, amor? Vai brincar muito lá em Guararapes. E eu já quase terminei de comer minha tapioquinha. Meu cafecinho. E a Lila tá doida pra comer o ovinho do Lila. Eu tô muito com ela, né? É, passa muito mal, né, Lila? Tadinha. Tem alguma coisa especial que você quer levar pra Guararapes? Pra colocar dentro da sua mala? Tem que me falar agora ou calar-se para sempre. Primeiro vocês vão pra escola. Depois a gente vai lá pra Guararapes na casa do vovô Divaldo e da vovó Cleusa. A gente vai depois da escola, na casa do vovô. A gente vai depois da escola, na casa do vovô. Eu vou ir agora. Você quer ir agora? Eu quero. Eu vou ir agora. É, mas tem que ir pra escola antes. O papai precisa trabalhar e a mamãe também. Vamos lá. Pega lá, Larinha. Nós vamos fazer um penteado na Larinha. Ela é pra escola. Bem preso, porque hoje tá um calor logo cedo. Imagina o Mararapes, gente. Se aqui tá assim, lá tá três vezes pior, Lara. Já vamos nos preparando pra piscina. Piscina gelada. Porque a de lá também é gelada, né? Você não acha? É da nossa casa, tô falando. Cadê o Lian? Qual o quarto? Quer apagar a luz? Ou você quer acender o... Abriu a persiana? É aquele. Então vamos lá abrir a persiana. Eu quero abaixo. Abaixo. Eu quero abaixo. Abaixo todo mundo. Abaixo. Vocês vão ficar muito tempo sem se ver, né? Não, né? Caraca, que dia lindo que tá hoje. Olha isso. Um dia perfeito para viajar. Amanhã é dia do trabalhador, né, gente? Por isso que a gente tá indo pra Guararapes. E dia do trabalhador é o dia da minha mãe, aniversário da dona Creuza, minha filha. E aí a dona Creuza tá preparando lá uma festa de aniversário pra gente. Quem quer cantar parabéns pra vovó? Sabia que a vovó Creuza vai fazer aniversário amanhã? Ela faz dia 1 de maio. Ela faz dia 1 de maio. O dia do trabalhador. Legal, né? Prontinho. Crianças na escola. Agora é correr pra casa pra fazer a mala. As malas, né, gente? Segui antes. Cheguei em casa. Eu arrumei a cama porque eu não aguento. Sim, cê bota pra filmar pra gente, por favor. Simone tá gravando vlog e me ajudando a gravar. Reels também, porque a gente tá postando Reels todo dia lá no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue lá, corre seguir. É Reandrade Oficial. E aí é assim que eu já arrumo a cama. Bora fazer minha mala. Eu sempre falo isso, né? Tipo, se eu acabar fazendo tal coisa, eu arrumo a mala. Aí eu arrumo a mala, tipo, 1 hora antes da viagem. Sempre. Horror. Seguinte, tá pegando fogo aqui em São Paulo. E lá em Guararaz vai tá pior ainda. Aí agora eu tô com um problemão. Porque a Dedê... Viu, Dedê? Se você estiver assistindo esse vlog, ela tirou todas as minhas roupas do meu armário. Eu não tenho mais roupa pra usar e ela não me ajudou a comprar mais roupas. Tô triste. Vou ter que comprar lá no interior. Mas eu vou encontrar umas roupinhas, gente. Pelada que eu não vou ficar. Ela também pode ficar, né? Porque tá calor. Olha só. Peguei as minhas roupas. Aí agora é o mais difícil. Os calçados. Eu vou levar essa sandália porque a gente vai voltar e vai direto pra um casamento. E eu acho que ela combina com qualquer roupa. Porque ainda não tem a roupa. Entendeu? Aí eu vou levar uma sandália tipo que eu acho que vai combinar com a roupa que eu vou comprar. Se não combinar, aí eu vou ter que comprar uma sandália também. Mas aí agora também tô muito sem opção de sapato, gente. Dá vontade de levar só a rasqueirinha pro interior. Mó calor. Não dá pra ser elegante no calor. Você acha que dá? Não. Cara, eu já tô assim, ó. Agora, pessoal, vou fazer a mala da Larinha. E aí ela me pediu algumas coisas de manhã. Já separou. E agora é só eu pegar roupinhos de calor também pra ela. Porque olha, a bichinha é calorenta, hein? E aí eu esqueci de perguntar pra ela qual vestido ela ia querer ir pro casamento. Mas eu tenho quase certeza que ela vai escolher esse daqui. Então eu tô achando que eu vou deixar o vestido do casamento pra ela escolher quando ela chegar da escola. E eu só pego os outros. Bem fresquinhos pra ela ficar lá. Eu gosto desse. Ótimo. Acho muito fofinho. Obrigada. E esse aqui também é lindo, né? Pra ela ir no casamento. Vai ser numa chácara. Lindo. Né? E aí é fresquinho. Bom, eu vou pegar. Se ela quiser trocar depois, aí ela troca. Vou levar esse aqui que eu gosto também. Malinha bem fresquinha, ó. Uma regatinha. Quantos que eu falei que são? Quatro, né? Quatro. E eu vou levar tudo vestido porque é prático. Olha só. Já separei tudo aqui da malinha. Então vestidos, roupa de banho, de piscina, pijama, conjuntinho. E agora a gente vai pra ali, ó. Me sentindo assim, a senhora rapidona. Eu acho que de tanto que eu fiz mal na vida, eu tô conseguindo fazer mais rápido agora, entendeu? Tudo que a gente vai fazer muitas vezes... Gente, eu acredito que eu não gostou disso aqui. É feio esse sapato. É lindo. É bem feio. Ah, eu achei lindo. Ele não vai usar. Ó, o que ele gostou. Muito do que a Simone escolheu. Então eu vou levar esse pra ele passar o dia. E o tênis, eu vou levar esse daqui. Até porque meu filho não tem muita opção, né, coitada? Ainda continua sendo. Quem quiser, ó. Se tiver assistindo o vídeo, quiser dar presente pra ele, pode dar tênis. Vou pegar aqui shampoo, condicionador e perfuminho pra ele. E aí tudo que tinha aqui no quarto, eu já separei. Então todos os conjuntinhos dele, inclusive a roupinha de festa, eu vou levar essa daqui, ó. Com esse shortinho verde clarinho. Depois eu vou mostrar pra vocês ele arrumadinho. Que é muito linda. Aí já tem todos os conjuntinhos pra ele usar durante o dia. Tô levando um moletom também, porque vai que esfria, né? E ele é pitiquiquinho. E os tênis que eu já tinha mostrado. Agora eu vou continuar gravando o meu rios. E eu já já volto quando eu tiver novidade pra vocês. Olha como está a minha sala ainda. Vamos ajudar a Eliane a levar isso aqui tudo lá pra fora agora. Porque os rapazes vão vir buscar. Só que ela vai limpar aqui. E aí eu falei pra ela, é melhor a gente deixar tudo lá fora. Porque senão ela limpa e eles vão entrar com os peizões. Mas tudo, os peizões é o melhor, né? Pezões. Tudo sujo e aí já viu. Excuse me. Excuse me, moa. Como vocês viram, eu já troquei de roupa. Porque eu tava filmando rios. E agora eu vou virar carregadora. Eu acho que eu vou deixar essas coisas aí dentro. Eu pego o primeiro montinho de cadeira e eu já tô desistindo. Caramba, dá muita preguiça. São 40, você só pegou duas. Não é? Acho que eu desisti, tchau. Tala vazia. Ó, faz até eco. Eco. Coisas que eu não tenho o que fazer mesmo. Tá, tá, tá. Mas nem começou ainda o dia, gente. Bora. Olha lá, são 10 horas da manhã. Tem coisa pra caraca pra fazer. Let's. Olha só, os rapazes vieram pegar as coisas da KR Festas. A gente deixou algumas aqui na frente, como eu tava mostrando pra vocês, né? Os demais tão lá no fundo. E aí, gente, eles são muito fofos, cara. Fão super cuidadosos, sabe? Adorei, adorei. Nem queria devolver as coisas. Pode ficar pra mim? De decoração da minha casa. Tá chegando coisas aqui, ó. Mais móveis que eu acabei de comprar. Pra minha sala agora. Tem essa mesinha de centro, olha que linda. Que ainda tá meio desmontada, entendeu? A gente montou, mas faltaram algumas peças. E o rapaz disse que vai me mandar. Não sei quando, mas vai. E aí, aquilo, são bancos que eu vou colocar aqui, ó. Aqui, lá. E no meu quarto também. E tá chegando também um balcão que eu comprei. Tipo um... Como chama, gente? Ah, é pra guardar a louça, sabe? Pra cá. E também espelhos que eu vou colocar ali. Quadros. Vai ficar tudo lindo. Ai, 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 ai. Como vocês podem ver, já estou com os dois pichucos aqui no carro. Oi. Quer pepeta, mamãe? Quer pepeta? Eu vou pegar sua pepeta. E agora é correr pra casa. Pra, ó, pé na estrada. Uh, Guaras. Aí vamos nós. Uma outra coisa que eu não posso esquecer é esse remédio aqui. Na verdade, eu falei pra vocês que era a última dose, né? Mas ele ainda tem que tomar hoje à noite. Então eu vou ter que levar, deixar no carro. Porque a gente vai estar no carro na hora dele tomar. E, graças a Deus, acabou aqui. Tanto a inalação, quanto o Puff. Ah, isso daqui a Larinha pediu pra levar também. Será que ela queria esses livros? Não. Os livros eu... Como fala? Ela leu ontem à noite. Então já vou deixar aqui também. Já tomei meu banho. Já dei banho nas crianças. Só que eu não tirei minha maquiagem. Vou assim mesmo. Olha isso, gente. Quebrou minha base. Que tristeza. Agora eu vou trocar todo mundo. E daqui a pouquinho nós já vamos sair. Essa fofinha aqui, gente, não vai. Tava até pensando em levá-la, cara. Mas eu fico com medo dela passar mal no carro. As crianças tão ali assistindo. E eu tô terminando de arrumar uma mala de mão. Porque eu esqueci dessa mala de mão. Então aqui eu já tenho separadinho todos os remedinhos que são mais importantes, né? Que a gente sempre usa quando precisa, né? Que não precise dessa vez. Aí temos um chocolate. Porque eu tô de TPM. E estou esquentando o jantar deles. Porque o Giovanni atrasou a reunião. Daí eu vou botar aqui pra eles macarrão. E um estrogonofe que a Eliane fez. Tava tendo isso. Ela fez agora no almoço. E aí eu vou dar o jantar pra eles. Pra eles já irem com a barriguinha cheia. Já dormir no carro e chegar lá à noite. E jantar de novo o jantar da minha mãe. Vou pegar também duas mamadeiras pro Lian. Ai, gente. Olha essa organização. Minha amiga Gi foi perfeita. E a gente tá tentando manter. Aqui tá uma baguncinha. Não tava assim não, viu? Arrumei ontem isso aqui, ó. É. Uns arrumam outros barulhos. Olha lá. Foi. E aí eu pego sempre isso daqui, ó. Que é de colocar o leite pra ele. Porque dentro do carro é muito bom. E eu acho que a gente vai ter que passar na farmácia e comprar o leite. Deixa eu ver. Ah, não. Acho que dá pra quatro dias esse aqui. Bora. O que o Lian tem? Tá passando mal do quê? O que é que eu tenho de boa? O que é que você tem? O que é que você tá sentindo? O que é que você tem? Dor de barriga. Dor de barriga? Esse remédio não é pra dor de barriga. Ah? Como vocês podem ver, já estamos na estrada. Uma Guaras. Chegaremos meia-noite lá, possivelmente. E aí eu tava passando mal. Tomei um remédio. Porque eu tava com um enjoo. A Lara começou a passar mal também. Aí pediu um remédio. Aí o Lian disse que queria tomar remédio também. Eu falei pra ele, mas você não tá passando mal? Aí ele falou, eu tô passando mal sim. Parei de passar mal, vim comer meu lanche. Eu fiz um pãozinho com frango. Coloquei pepino e tomate. Uma combinação nada perfeita. Uma paradinha aqui na entrada. A Giovanni foi... Olha o que eu tô vendo ali. Lembrou do aniversário do Liano. A Giovanni veio abastecer. E aí as crianças estão dormindo, hein? Olha lá. Ainda não, né? Vão dormir até amanhã, se Deus quiser. A gente veio fazer um xixi. E eu vim comprar umas balinhas pra eles. Porque vai que eles acordam. Eu tenho alguma coisa pra distraí-los. Bom dia com as minhas sobrinhas lendas. Tá aqui a Alice e a Anne. Nós acordamos não muito cedo. Todo mundo dormiu bem hoje. E agora a gente tá querendo... Olha o dedinho, olha o dedinho. É o dedo, Lian. O Lian quer ver os cocós. Onde é que é o cocó? É aqui. Ali é onde? Ah, tem um pintinho. Tem um pintinho? Ah, que bonitinho. Olha o piquitiquinho. Olha a borboleta branca. Olha o piquitinho. Olha o piquitinho. Olha o piquitinho. Olha o piquitinho. Uau. Você não quer ver o pintinho? Olha o piquitinho. Eu quero pegar um praminho. Ah, tem bastante piquitinho. Olha lá. Uma borboleta, Lian. Peraí que agora eles... Ai, olha que linda. Olha o piquitinho. Gente, olha a borboleta. Olha ele, ó. Eu já peguei uma na mão. Cadê o piquitinho? Cadê o piquitinho? Olha o piquitinho deles. Bem baixinho. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu. Tá escorrendo um atrás do outro. Ai, 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 ai. Vocês acham bonito isso? Vai tomar sorvete e levanta o pé? Acho que acabou o sorvete. Chulé. A Anny é babá do Lian por um dia hoje. Ela que tá cuidando dele a todo momento. Vamos lá, vamos ver, hein? Olha lá, ó. Segura na mão pra ele não ir pra rua. Muito bem. Eu vou dar de limão. Achou, Larinha? Você quer de limão? Você quer de limão? O Lian tem um de limão também. A Lara dá pra ele. Não é nada. É, normalmente sorvete é gelado, né? Nada demais. Nada demais, né? Só de menos. Nossa, não tem nada. Uau. Olha só, o Lian pediu o sorvete de limão. Comeu um pouquinho e já vazou. Essa daqui pediu o sorvete de Nutella. É pura Nutella, né? É bom isso aí? É docinho? É docinho. Larinha faz no de limão também, né, filha? Ela só gosta de limão. E as duas lá estão no açaí. Hum, essa babá é muito legal. Ela dá doce pra criança. Não é? Ela que pediu. Ela que pediu. Olha lá, todo mundo foi no embalo do Lian. A moça colocou granulado pro Lian. Aí essas duas é que pediram também. Hoje é aniversário da vovó Creuza. E aí agora a gente vai... Você não sabia? A gente vai passar ali na floricultura, porque ela disse que ia ganhar de presente plantas. Daí eu vou lá pra escolher o presente dela. Tem umas plantas aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. A gente pode pegar, né? Tem uma padeira, tem uma... Tá fácil, tá fácil. Ai, não puxa a minha roupa. O seu pai tá colocando sua comida lá, ó. Olha quem chegou aqui, gente. Que quenteza. Olha. Não para de puxar meu fio. As meninas comendo jantinha. Nossa, que delícia. Só salada? Tá de regime? E aqui, meu irmão ligou, ó. A bicha aqui no fundo, ó. Pra comemorar o aniversário da vovó em grande estilo. Pra você, nessa data querida, Pra comemorar o aniversário da vovó. Pra comemorar o aniversário da vovó. Parabéns pra você... E aí? Essa data querida, comemorar o aniversário da vovó. E aí? Pra toda a queijar nada! Olha a situação da boca do menino. Deixa eu ver, Lia. Estou dando queimada. Agora vão tentar encher as bexigas da água. A água tá quente! Não enchei não, não enchei não. E depois vai estourar nas caixas. Não estoura não. Tá muito quente assim? Tá. Acho que não. Ah não, ela tá começando a esfriar. Ela esfria. Tá enchendo. Tá enchendo. É, tá esfriando. Mas agora tem encher. Vai demorar um ano e meio. Lógico que não, já tá quase pronta. Essa aqui mesmo. Tem algumas que não enchem mesmo. Não, tem várias que não enchei. Tem várias que não enchei. Pois. Quem quer segurar? Eu. Todo mundo vai esperar. Você vai esperar ela soltar ou você vai tirá-la daí? Esperar ela soltar. É pra atacar nos outros? É. Tá muito alto. Eu acho que vai começar a estourar tudo. Eu ponho a mão embaixo. Gente, ponho a mão embaixo. Estourou? Caiu. Estourou já. Caiu. Caiu. Estourou. Peraí, então solta ela? Eu acho. Mas elas estão começando a passar. É só puxar que ela solta todas. Pai, puxa aí alguém. Peraí, devagar, devagar. Não, gente. Não é aqui. É as bexigas. Não, gente, as bexigas só. Tomando banho de torneira. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha a situação. E aí você? Vai! Ó, cuidado pra não cair aí. Oi, Isa, dá uma pra Lian. Isa, dá uma pra Lian. Bom dia, galera. Bom dia, Lianzinho. Nós já caminhamos hoje, fomos ao parquinho. E eu esqueci de filmar pra vocês, porque eu tava filmando o Rios. E agora nós vamos ao supermercado pra comprarmos umas coisinhas. Pra começarmos esse dia aqui no interior. E vocês vão acompanhar tudo, é claro. Muitas coisas legais vão acontecer por aqui. Esse aqui, gente, tá cansado. Porque onde foi balada no aniversário da vovó, né? Aí aqui no mercado, tô procurando... Ali, Lian, ali, ali, vem. Tô procurando um carrinho que tenha lugar pra ele sentar. Não tem, não. Vai ter que ser isso daí mesmo. E aí você senta dentro. Pronto, gente. Resolvemos a situação por enquanto. Onde eu vou colocar a minha compra eu não sei, né? Olha aí esse meu companheirinho. Me ajudando a carregar as sacolas do supermercado. Tá vendo, vovó? E vai aonde com essa maquiagem? Eu ia pra escola. Pra escola? Você vai na escola da Anny de maquiagem? Não, não. Vovó, vai deixar pra isso aqui. Não deixou. Ah, tá. Mas? Mas? A mãe da Anny falou pra eu ficar aqui. Ai, meu Deus. Vocês piscaram. Hoje à tarde, quando ele chegasse do serviço, ele ia... Terminar? De aparar as gramas. E nós estamos na minha casa. Viemos pra piscina, porque as meninas estão morrendo de calor. Gente, quem não tá? O sol aqui, ó. Ele é infinito. Ele é constante. Ele é castigante também. Agora a gente vai ver se essa piscina... Ixi, tá na sombra. Se essa piscina tá gostosa o suficiente pra gente... Nu, que gelo. Vocês têm noção disso? Que a gente tá num calor absurdo e que a água da piscina tá gelada. Vamos ver o que elas vão achar. E aí, Anny? É difícil sair de lá. E aí, Lara? Tá tudo sujo. Verdade, tá preto. Falei que as duas parecem irmãs gêmeas. O que uma veste é outra veste. Essa aqui... Colocou a roupinha, o biquíni da... Como chama? Da sereia. Da sereia. A moça que limpa a piscina chegou, gente. Ela foi tirar. Sabe o que que é isso? É sorriso. Isso daí é um monte de inseto. Um monte de mosquitinho, ó. É. Que cai na água. Eu nunca entro em mosquitinho. Por que não, gente? São só insetos, mosquitinhos, não fazem nada pra gente. Ok. Nu. Nu. Tinha alguém com calor? É só entrar aqui. Uh! Uh! Muito gelado. Nu. É claro. O que que você vai limpar aí, meu amor? Não. Tira os bichinhos, então. Para aí de mexer a água. Aí, tá. Tem um... Um... Um calão. Um calão. Grudado em mim. O que aconteceu? Ah! O que? O passarinho. Ah! É um filhote de pombinha. Pega a mão, pega. Você pegou. É a mesma coisa que vai acontecer. Verdade. É um filhote. Vou, deixa eu pegar. Eita. Ela bateu a cabecinha. Calma, calma. É tudo bem, cara. Gente, o passarinho morreu. Morreu. Porque isso foi triste. Agora. Não. Que chato. Ele saiu dali, aí saiu voando igual um doido. Bateu a cabeça no vidro da porta, cara. Mas eu acho que ele já tava mal, porque... Só bater ali não ia ser... Não ia fazer ele morrer, cara. Pode chorar. Muito triste. Vamos enterrar o passarinho, não? Vamos enterrar ele depois. Eu acho que eu duvido se eu pulem e dar um abraço apertado no momento. Pode pular? Pode. Dá um abraço apertado ou eu dispenso. Pode dar no seu tio. Ah, tá bom. Vai, Anny. Seja a primeira corajosa. Tem que ser de uma vez. Se vocês fizerem assim, não vão conseguir. Aí. Agora você vai e nada de um lado pro outro pra acostumar com a água. Vai, Giovanni. Eu fui a única. Eu fui a única nesse. E aí, vai lá, vai lá. Rapaz, eu nem molhou a perna. Já molhei ele, tá? Só isso. Um, dois. Eu já molhei toda minha perna. Dois. Aí já pergulhei, tá? E? Vai, Tito. Nossa, que eu xixi aqui me gostei. Que nojo. Dois. E? Vai. Nossa. Super salto. Abraço, mamãe, tu não abraço. Não, não quero. Obrigada. Abraço. Vamos lá. Abraço, mamãe. Mamãe. Não quero, mamãe. Abraço. Sai. Não quero, Giovanni. Não quero, vai. Vaza. Solta, não. Eu não quero, Gil. Vai. Não. Que delícia. Que delícia, mãe. Pula, Larinha. Tudo bem, Aline. Vai, água quentinha depois. Pula de uma vez. Assim você sofre muito. Assim é pior, Larinha. Assim é sofrimento. Faz igual o papai. Pula de uma vez que você sofre muito melhor. Não é? É muito sofrimento. Como que vocês são? Vocês são aqueles que pulam direto? Ou vocês são aqueles que vão molhando cada partinha do corpo? Vou dar um colo de ponta. Eu quero que a gente pula de ponta. Eu vou ir. Ai, ai, ai. Ela tá pensando, calma. Deixa eu te dar uma ajudinha. Deixa eu te dar uma ajudinha. Vem, Larinha. Vai, Larinha. Vai, Larinha. Vai, Larinha. Ah, 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 ah. A menina colocou muita chuchinha no meu cabelo. Nossa, quanta chuchinha. Não quero, filha. Você que tava pedindo pra vir na piscina, vai você. Senão a gente vai embora. Me ajuda e paga de biquíni. Não quero, obrigada. Eu só coloquei biquíni porque eu tava com calor. Vamos lá. Vai tomar um banho de sol agora na laje. Oi. Muito bem. A estratégia da Lara. Muito bem, Lara. Vai, estratégia. Pulando sem parar. Nossa. Olha aí, ó. Coloquei... Vai. Vai. Calma, calma. Pode ir com calma. Tem 27 segundos ainda, ó lá. Vai. Ih, Marquinho. Não. Vai, Larinha. Vai, vai, vai. Calma. O tempo começa a contar de novo. Vai, Larinha. Play. Primeiro você mexe aqui, ó. Só aperta quando você tiver certeza. Calma. Tranquilo. Ai, meu Deus. Vai. Vai, Lara, vai. Sem chance. Vem, Lian. Sua vez. Ajuda, Lian. Espera aí, ó. Vamos ajudar o Lianzinho. Aqui, ó. Primeiro aqui. Qual que você quer? Pega esse daqui, ó. Esse tá muito encostado, ó. Não vai conseguir. Tá. Então eu vou pegar esse aqui. Tem que ser alguma coisa aqui, ó. Aquele amarelinho. Ou a caixinha lá, ó. Vamos pegar a caixinha. Uma caixinha. Vai, gente. 20 segundos. Vai. Olha só, o pessoal que já pediu as bebidas. Você quer uma cadeirinha pra ele? Minha mãe pediu um suquinho de abacaxi com hortelã. E o Lian tá passando a mão no suquinho dela, ó. O Lian. Quer cadeirinha dele? Não precisa, ele não para. Ele manda você beber. A Erika disse que... A Erika trabalha aqui, né, filha? E aí, ela pediu pra capricharem na mesa, ó. Deixaram nossa mesa linda. Lian. É? E a comida vai vir mais saborosa. Padrão Vila Cedras. Olha aí, a comida chegou. Nem filmei. O pessoal avançou nela. Tá todo mundo comendo batatinha. Delícia. Né, Lian? É, entradinha. É verdade. A gente tá aqui na saladinha, ó. Que veio com um molho de alho delicioso. Eles tão comendo batata doce. Eu não gosto de batata doce. A Dona Creuza vai comer um matilá... É tilápia que chama? Uma tilápiazinha. Bastante saladinha e arroz. Olha, pode comer. Olha, pode. Gente, eu tô respondendo nos comentários de quem comenta. Tá vendo? Ela vai responder todo mundo que comentar aí nesse vlog. E eu que passei a mão no... Como chama isso aqui mesmo? Ceviche. Ceviche da minha prima. Olha que bonito. Obrigado, Erika. Valeu, Erika. Obrigadão, viu? Não, não. Pode tudo. Ha, ha, ha. Tchau.